Realmente tenho feito essas andanças no distrito, logicamente, da zona rural do município de Canindé. Tenho acompanhado o desenrolar das estradas carroçáveis. A minha região está sendo feita as estradas, a região onde eu atuo com mais presença, com mais força. Parte do distrito de Ipú e distrito de Iguaçu já está sendo concluída as estradas carroçáveis, que dá uma melhor tranquilidade para que os alunos possam se deslocar e os demais carros. Porque os ônibus que fazem o transporte escolar se deslocam com mais segurança. Logicamente, os nossos alunos podem ir com mais segurança para estudar. Então, é um trabalho que eu gosto de fazer, é um trabalho que é uma prerrogativa do parlamentar, aproximar a comunidade do poder executivo. E eu tenho feito meus requerimentos nesse mistério de ensino atendido. Afora também os bairros. Aqui Canindé está sendo agora questão do asfaltamento e a gente tem acompanhado e agilizado para que também o asfalto chegue ali no bairro das Campinas, que é um dos bairros que ainda não tem asfalto. Mas já recebi o assento do governo municipal, que dentro desse planejamento, nessa remessa de asfalto que está já sendo feita Canindé, o bairro das Campinas também está sendo contemplado. Afora algumas ruas que a gente está preparando o projeto, a Secretaria da Institutora de questão de calçamento, como Palestina, Campinas e Alto Guarra Miranda. Então, eu não tenho parado, tenho feito o meu trabalho de parlamentar. Esse é o meu papel, é por isso que o povo me elegeu e eu tenho procurado corresponder da melhor forma possível. Vereador, a gente tem observado que nessa legislatura o povo do bairro das Campinas ganhou um importante defensor aqui na Casa do Povo, junto ao governo municipal, algumas políticas de desenvolvimento. É o caso que o senhor está sempre apontando, cobrando no governo melhorias para a população que reside naquele bairro. Com certeza, é um bairro muito simples, uma população bastante carente, é um bairro que tem pouco calçamento. A gente tem procurado reivindicar em nome da população. De pronto, a prefeita está atendendo a questão do asfaltamento da avenida principal, do bairro das Campinas e é um prazer poder representar aquele povo que abraçou na época a minha campanha. E não estou fazendo isso pela questão eleitoral, mas sim pela questão de equilibrar. Todos os bairros realmente precisam ter o braço do governo municipal e as Campinas não é diferente porque é um povo bom e um povo que merece. Algum requerimento apresentado nesta sessão? Tenho requerimento de minha autoria, pedindo realmente à escola, que me falhou a memória agora, mas na Comunidade de Bom Sucesso, correspondendo a uma lei dessa casa, onde a escola que está desativada por algum tempo, a Secretaria de Educação repassa essa escola aos cuidados da associação local. Então, a Comunidade de Bom Sucesso me pediu, eu fiz o requerimento, também caminhando para a Secretaria de Educação, para que aquela escola fique a serviço da comunidade, para fazer seus encontros, fazer suas reuniões, já que a escola lá está desativada no momento.